Olá pessoal do Youtube, aqui tem um amigo, o Power Map, a garota, a blá, Canadá, Pinchão Vamos ver o que temos para hoje, na mesma deixinha tem que fazer dois, desculpe, olha aí, tem que fazer 1500 de velocidade e 1500 de truque, se possível é para a estrelinha, quase o que é isso, desculpe A garota, ficou bem mais complexa, muito mais crescente, não é verdade? O que é isso? A garota! A garota! O que é isso? O que é isso? a garota! A garota! A garota! E aí 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 Boa volta aqui na bolsa! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa roda! Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Paz, paz. Vai lá. Vamos lá. O que é isso? 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 E aí 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 Tchau. Um pouquinho. Um pouquinho. E acabou tão forte. Tá amassado aqui. Vai. Não vai cá. Ah, não. Tá amassado. Que belo, né? Tá amassado. Uma ótima gata. Na rodada. Eu tenho dois mil de... De truque. Dois mil no... Corredor ali, meu. Corre mal. De volta ao objetivo. Tá bem maior. Um... Três mil no... Um... De acordo. Um... E aí 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 Pensei que faça o corre-volta, velho Obrigado Posso concentrar só na manobra Obrigado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os objetivos já estão se encabeando aqui. Já fiz vários objetivos, mas no bilhetinho falta a estrela, não tem estrela, não tem estrela, não tem estrela, mas tem que fazer o objetivo mesmo sem fazer a cotação, tá A garota A garota E aí 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 Beleza garoto, eu acho que o mais específico não tem coitança Não, 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 não Opa, você pode seguir a estrela, ah, garoto? Aí sim, ele consegue focar em uma coisa e depois se toca em uma outra estratégia. Então, chegamos, 5 mil, 6 e meio, segundo espiro. Não precisa passar em 1 minuto e 15, ou 1 minuto para três. Como não precisa fazer mais um adjetivo, já facilita muito. Agora é só correr e descer em 1 minuto. E aí? E aí? E aí? É um pouco doco, porque eu fiz a foto para brincar. O cara é pau? Ah, não. E aí? Acho que caiu 1 minuto aqui embaixo. 1 minuto, 1 minuto, vamos lá. Vai rolando, vai rolando. Vai 1 minuto. Vai 1 minuto. Vai 1 minuto. Consegui a estrela em 1 minuto. Não foi cravado, velho. Que massa! Deixa eu montar no lado, se dá para ter noção total. Aqui eu consegui ver uma coisa e ver a outra. Vamos pegar a estrela aqui. Vamos pegar a estrela aqui. Pegar isso. Sai do leio... Vamos pôr o que vale pelo menos 75 pontos. Não sei se é, não entendo o que é isso. Isso aí é de treinar, então. Não sei se é, não entendo o que é isso. Vai ter que ser assim, eu acho. Vamos lá. Nossa, pra ser lotado ali, tudo foi tão ótimo que ele peguei a coroa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai dar esses objetivos Vamos ver se conseguiu ou não conseguiu Conseguiu antes de acontecer Eu não jogo alguma coisa Ok putz Você passa aqui os objetivos Esse magic card E um Tony Leg No second piece Vamos ver aqui na pista aqui Os coins E um single cross Tony Leg O que Não é uma fantástica não L R X quadrado Tá bom L R X quadrado L R X quadrado X quadrado X quadrado X quadrado X quadrado X quadrado elections X quadrado Чтобы X quadrado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.